Voltamos, Sr. Presidente, estou transmitindo já, pode continuar. Estou dando continuidade aqui na nossa reunião ordinária, a presença agora dos conselheiros que estavam com dificuldades para acessar o sistema, informando que nós já estamos no item 6 da nossa pauta. O item 6 trata-se do pedido de remoção do servidor docente Marcelo Wilson Barbone Furlan Alves, do CPNA para o CPTL, processo 23452-000588-2020-31. Gostaria de passar a palavra para a professora Hélida, para expor a situação do processo aos conselheiros. Boa tarde, boa tarde a todos. O processo, a gente seguiu os trâmites que tinham sido colocado na reunião, como foi colocado na reunião, e viemos para o campo de Nova Andradina, para ter o parecer do colegiado do curso, né, da engenharia de produção de Nova Andradina e da direção. E o resultado, né, está no processo dos pareceres, e como a gente já tinha antecipado, a gente acreditava que eles condicionariam a possível vinda do professor para cá, uma liberação de vaga, ou a substituição por outro, por outro profissional que atendesse eles, foi o que aconteceu, né. Tá. Então, o conselho do campus de Nova Andradina publicou a resolução condicionando a contrapartida com a entrada em exercício de professor de magistério superior, com a mesma titulação, área de engenharia de produção, no campus de Nova Andradina. Agora nós vamos meter a avaliação do nosso conselho. Élida, você se lembra se nós temos alguma vaga aí que não foi reposta de alguém que pediu exoneração, alguma coisa aí do curso? Não, foi transferência, né? Não, do curso foram transferências, foi uma transferência compulsória que não dá direito à vaga. E um pedido de afastamento sem licença sem vencimento e sem prazo determinado também, que é uma situação bem complicada. Tá. Então, a sugestão de texto para a nossa resolução seria manifestar-se favoravelmente e a questão do código a gente discutir num despacho junto à administração, né? É, acredito que seja o melhor caminho. Eu não tenho muita experiência numa situação assim. É, porque assim, um código de vaga para ser oferecido lá para Nova Andradina, como nós não temos um aqui dentro do curso para indicar, inclusive, o número, a gente vai precisar negociar esse código de vaga agora, né? É, na universidade, né? É, junto com a universidade, de algum outro lugar. Aí, eu acho que a gente poderia fazer a votação no sentido de aprovar uma resolução que manifesta favorável a vinda de professora sem discutir a questão do código de vaga. E aí, isso a gente faz por despacho e encaminha para Campo Grande. Pode ser assim? Pode. Porque acho que é a única coisa que a gente tem a possibilidade de fazer no momento, né? Aham. Então, está bem. Algum conselheiro tem alguma dúvida? Quer se manifestar? Então, não havendo manifestação, solicito ao Cássio que providencia aí a enquete. A enquete já está disponível aos conselheiros, de gentileza. Um minutinho para votação. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti procurando aí os resultados. São 19 votos favoráveis. Então, por unanimidade, está aprovada a manifestação favorável à remoção do professor Marcelo Wilson Berboni Furlan Alves do Campo de Nova Andradina para o CPTR. O sétimo item da nossa pauta trata-se da redistribuição da servidora docente Vitória Regina Espangeiro do curso de Letras. Da qual eu passo a palavra ao coordenador, professor Ricardo, está presente. Boa tarde, Osmar, boa tarde, colegas. Tentando fazer uma síntese desse processo que está se encaminhando aí, nós recebemos uma solicitação do comandante da academia da Força Aérea de Pirassununga através de um despacho pedindo a redistribuição. Em reunião do colegiado, nós definimos o seguinte, primeiro, verificar se essa vaga é compatível. essa vaga é compatível. E se for compatível, se ela realmente virar para o curso de letras, CPTL, Três Lagoas, no caso, se a gente tem isso assegurado, se a gente tem realmente, de fato, essa segurança, porque, como temos três licenciaturas, poucos professores, então, essa seria a nossa condição, né, se o código de vaga é pertinente, é compatível, e se, de fato, a vaga vem para o curso de letras, para o nosso curso de letras. Ótimo. A compatibilidade da vaga, professor, a própria administração em Cato Grande, e não havendo essa compatibilidade, eles não prosseguem com o processo, porque existe uma norma federal, inclusive do Ministério da Educação, em que diz que a transferência de um servidor de um órgão federal para outro, obrigatoriamente, tem que ser mediante contrapartida. Se a vaga não é compatível, então, esse princípio já fica prejudicado, e daí o processo não consegue seguir em frente. Agora, a preocupação maior é manter essa vaga no curso de letras e, ao mesmo tempo, saber quando vai haver um concurso público que possa fazer o preenchimento dessa vaga. Essa preocupação a gente tem, de fato, né? A gente sabe que nada hoje é tão assegurado assim, os concursos estão muito complicados, a gente fica, de fato, muito preocupado com isso, né? Então, você aventou a possibilidade de se pensar em algum candidato já aprovado pela própria UFMS em outro concurso. Então, a gente está tentando fazer esse levantamento, entrando em contato com pessoas, para a gente ver essa possibilidade também. Então, para encaminhamento, professor, a sugestão é aprovar uma manifestação aqui semelhante à que foi redigida lá pelo colegiado? Exatamente. Tá. Então, o colegiado manifesta-se favoravelmente à redistribuição da docente Vitória Regina Espangeiro, da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso Sul, Campos de Três Lagoas, curso de letras, para a Academia da Força Aérea, cidade de Pirassununga, somente se a vaga gerada pela redistribuição for alocada no curso de letras no Campos de Três Lagoas para completar o quadro de docentes. Perfeito. Perfeito? Então, é esse texto que nós vamos colocar em votação. Algum outro conselheiro gostaria de se manifestar? Bom, então, não havendo manifestação, eu solicito ao Cássio que prepare a a a enquete. A enquete já foi encaminhada. Um minutinho para a votação. e aí Obrigado. Com 20 votos favoráveis, foi aprovado o texto semelhante ao texto da resolução emitida pelo colegiado de curso, curso de letras. Então, aprovado por unanimidade. Agora entramos em assuntos diversos. Alguém tem algum assunto para ser discutido em diversos? Evandro? Sim, posso falar? Pode ir falando. Então, tá bem. Boa tarde a todos. Conforme nós já debatemos em reuniões anteriores, né, desse conselho, a respeito da necessidade da divulgação do vestibular e dos cursos do CPTL para os possíveis alunos que desejam ingressar num curso superior. A comissão, ela se reuniu, debateu e discutiu, o tempo extremamente exíguo, final do semestre, com muitos compromissos de todos, mas fizemos o máximo trabalho, o máximo empenho para poder dar conta, né, da tarefa que nos foi incumbida. Três professores entraram em contato comigo, fizeram o contato direto, a professora Cileia, a professora Fabiana e o professor Josué Bispo. Eu recebi o material, o possível material para ser utilizado, a professora Fabiana, também da professora Cileia, e o questionamento do senhor Josué, a respeito de uma diretriz, de um roteiro que poderia, para poder padronizar, eventualmente, né, um vídeo, né, divulgação. Então, a comissão, ela decidiu que iria fazer um vídeo, né, nós iríamos fazer, os membros, então, nós escolhemos três alunos, e esses três alunos ficaram incumbidos de fazer um vídeo sobre o CPTL, sobre os cursos, e convidando, então, aqueles que desejam fazer um curso superior, vir conhecer o CPTL e os nossos cursos. Fizemos também um folder, eu encaminhei para a professora Osmar, está em PDF, professor Osmar, mas, em conversa com o Juliano, nós nos antecipamos um pouco e disponibilizamos na página do CPTL. Então, se vocês entrarem na página do CPTL, vão encontrar lá esse mesmo folder, com um breve texto, né, de divulgação, e lá embaixo, no rodapé, tem um pequeno link que faz o convite para algumas informações que seriam em tese importantes, a partir deste folder, tá? Aquilo ali é uma árvore de links, nós pensamos que caberia ainda mais dois ícones ali, né, e um dos ícones seria vídeos para remeter para o canal do YouTube, e aí, a Gleice, inclusive, conversou com o Marcos a respeito, só que o Marcos, ele, sexta-feira, sábado, ele já está de férias. Então, se algum coordenador, algum curso deseja, de fato, a divulgação de um vídeo determinado, específico, que pudesse já fazer esse encaminhamento para o Marcos, para que ele pudesse incluir lá no YouTube, no YouTube, né, na página do CPTL, no canal do YouTube, do CPTL, e com isso, de alguma forma, daria. Eu vi, como exemplo, o vídeo do PET matemática, que ficou muito bom, né, não chegou até mim por meio do curso de matemática, eu vi divulgado na página, que ficou excelente, um roteiro específico, nós não traçamos para o curso, nós acreditamos que esse roteiro precisaria ser o mais livre possível, né, mas com informações básicas a respeito, né, do curso, né, então, dizer sobre a profissão, potencialidades do curso, né, a capacitação, né, que, para essa profissão, o número de vaga que o curso oferece, né, disponível nesse processo seletivo, e se o curso tiver alguma avaliação realizada já, né, com bons resultados, que também os apresente, né, as suas ações positivas, né, que tem, e divulgue isso dessa maneira. Então, mais ou menos, é isso que o nosso vídeo trará, mas trará como algo institucional, algo como não direcionado a um curso ou outro, mas direcionado ao CPTL. Agora, nós encaminharíamos também, seria a sugestão, e aí o Osmar avalia se é possível ou não, um ofício às diretorias, um por e-mail, né, que teria que ser, porque seria difícil de uma outra forma, às escolas estaduais que temos, nós temos uma relação das escolas estaduais, mas apenas as públicas, nós não temos da privada, tentando levantar, mas nós não conseguimos, não tivemos condições de levantar. É um ofício pedindo para que os diretores divulgassem esse folder, ou, e um texto que as professoras, visibilidade, a página do curso eu não tenho dados sobre a quantidade de visitações, a página do YouTube eu também não tenho esses dados, né, tem, nós temos, mas nós estaríamos fazendo propaganda para nós mesmos, então, se pudéssemos levar isso para as nossas redes sociais, pessoais, pessoais, como professores, né, o melhor caminho, penso eu. Então, se alguém tiver alguma dúvida, e ontem, em reunião com o Juliano, então, tentamos colocar na página aquilo que era possível, da forma como ali está, né, e nós não temos mais tempo, os professores estão entrando em férias, as pessoas que, com capacidade para poder elaborar um outro material mais adequado, não temos, né, sequer os equipamentos, está sendo na força, na raça, na unha, também, né, dos professores que estão na comissão, né, então, agora, seria interessante divulgar também no canal que a UFMS tem no Facebook e no Instagram, mas também não sei qual é o alcance, né, da rede social do CPTL e no Facebook e Instagram do CPTL. E aí, Maria José, o seu comentário, né, eu acho que o Juliano está presente, acho que o Juliano consegue, já que está na página, né, Juliano, fazer essa correção? Ah, o Matheus, 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 Matheus consegue, porque foi o Matheus quem elaborou, com a ajuda da sua esposa, o nosso aluno Matheus, conseguiu fazer esse trabalho aí, esse layout para a nossa divulgação. Pois não, Vitor? Boa tarde, esse vídeo, que eu entendi, você falou que os cursos podem ainda encaminhar vídeos para serem divulgados, mas tem um formato adequado, quanto tempo, vocês calculam aí, de gravação, e para esse trabalho de finalização, de edição, os técnicos da universidade não podem fazer, de Campo Grande, para divulgar amplamente nas redes nossas, mas também oficiais da instituição? Vitor, é um problema que nós enfrentamos, e como eu disse para você, é um trabalho que está sendo realizado na garra e na unha da comissão, porque os técnicos de Campo Grande, né, responsáveis por isso, também tem lá a ordem de chegada de trabalho a ser desenvolvido, está em cima da ordem de trabalho a ser desenvolvido, inclusive, já foi até o período de pedido de isenção, de inscrição, as inscrições encerram agora dia 21, né, dia 21, deixa eu ver aqui, é dia 14. Evandro, só uma dúvida, Regina. Oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Evandro, é assim, a cada coordenador tem que fazer isso, não seria, não seria fazer um, vocês vão fazer um vídeo de todos os cursos, e colocar lá. Eu acho que agora, tem que ser um geral, né? É isso que nós estamos aqui, Alessandra e Eduardo estão fazendo com o Daltoé, ou o Daltoé está... Agora, agora, neste minuto, né, nós estamos todos os coordenadores, é todo mundo, né, mas assim, como está muito em cima, a minha sugestão é que seja que todos os cursos, senão vai fazer, ah, então assim, ah, a pedagogia mandou, mandou, história não mandou, direito mandou, e sabe, eu acho que a propaganda tem que ser do curso inteiro, né, do campus todo, né? Sim, do campus. Isso não tem nem o que eu penso eu, né, porque senão a gente vai privilegiar um e o outro, não, acho que agora é fazer um geral. Então, mas o que eu estou entendendo, Regina, é que foi feito um folder com a divulgação de todos os cursos, com as datas, a programação do vestibular, e esses vídeos vão ser colocados num repositório dentro do campus, ali da... Isso, eu entendi isso também, aham. E ali, cada curso tem o seu, ali, se o aluno se interessar em ouvir como é que funciona um curso, ele vai lá e clica e ouve a mensagem daquele curso. Mas a minha sugestão é que tenha também um geral, né, de todos os cursos, o que cada um está fazendo, ah, pedagogia, medicina, enfermagem, direito. Então, a gente fez uma reunião, convocamos uma reunião administrativa com os coordenadores, para discutirmos essas questões, junto com os membros da comissão, e na época a gente discutiu isso, né, é que nós estamos todo mundo atarefado, é todo mundo envolvido em projetos, e aí o tempo está passando, né? Então, agora, nesse momento... Não, mas na nossa reunião não ficou nada decidido, professor Osmar, na nossa reunião não ficou decidido isso, não, ficou decidido que a comissão iria, né, não ficou decidido que a gente, nós estávamos, assim, com o olhar voltado para aquela live da pró-reitoria, né, e que a comissão iria estar pensando aí num formato para divulgação, não foi isso? Será que eu entendi errado? É, aí, na verdade, ficou da seguinte maneira, para que, eu até comentei naquela própria reunião do vídeo de divulgação do PET em matemática, né, que lá havia, que havia sido feito. Tanto é que, por essa, essa foi a motivação da pergunta do professor Josué, no meu WhatsApp, né, perguntando de um roteiro, né, e que, e até na reunião também, nós colocamos quais seriam, em tese, as informações mais importantes, e que a comissão ficaria responsável, é, isso, a comissão ficaria responsável por fazer um vídeo que fizesse a chamada para o CPTL, com a divulgação quais cursos existem, que é o que nós estamos fazendo, né, e deixaríamos a cargo de cada curso, poder, porque nós sabemos que não dá para, naquele momento, não dá mais para impor nada para ninguém, porque não tinha mais tempo, né, então, era a seguinte situação, quem conseguisse, e assim desejasse, e pudesse, fizesse o encaminhamento, e eu recebi o material apenas, o material pronto, né, de vídeo, confesso que eu não assisti o vídeo das professoras, encaminhado pelas professoras Selei e professora Fabiana, por não assistir. Nós ficamos numa sinuca de bico, em criarmos, na nossa árvore de links, ali, um link para cada, um ponto para cada curso, justamente pelo que você disse. Então, o que que nós decidimos fazer? Nós decidimos que ali seria um link que remeteria para o canal do CPTL, onde lá não está apenas os vídeos de cursos, lá você tem o Jubileu, você tem alguns outros vídeos mais do CPTL, que estão no canal do YouTube, né, e existem os outros canais, creio eu, de cursos, tá? Então, que também reúne material, ok? Então, de acordo com isso, o Marcos iria fazer o quê? Então, naquela abinha, seria remetido para o canal do YouTube CPTL, tá? Então, o nosso vídeo constaria que existem os canais dos cursos, onde pudesse ser divulgado material. Então, aí, conforme o interesse de cada um desses interessados, eles procurariam ver o que que o curso oferece, né, de acordo com a sua coisa. Mas, agora, o problema é, na comissão não tem ninguém especializado em marketing, propaganda, tecnologia, alguma coisa relacionada a isso, nós não temos. A única estagiária que nós tínhamos, né, ela teve o contrato dela encerrado agora. Era, seria a única que poderia, de alguma maneira, nos assessorar, mais perto, por estar aqui, mais ninguém. Então, o próprio Marcos também está com as férias dele agendada. Então, é outro problema, ele sai, sexta é o último dia. Após isso, quem no campus teria acesso ao canal para alimentar com esses novos vídeos, se eles fossem enviados? Também temos esse problema. Então, talvez a única saída, nesse momento, foi o que nós pensamos, é remeter mesmo para o canal do CPTL. É o que lá já existe. Se alguém conseguir, até sexta-feira, acrescentar mais alguma coisa com o Marcos, teria essa oportunidade, né, é algo que diz respeito ao CPTL e ao curso. Aí, eu não sei qual é a política que está sendo adotada a respeito do canal do YouTube. Eu não tenho essa informação ainda. Agora, como eu havia dito, acho que agora o caminho mais importante é o trabalho formiguinha, é o trabalho de nós, nas nossas redes sociais, divulgarmos esse banner que o Dautoé, Matheus, fez, né, em cima de um trabalho que a Grace havia inicialmente estruturado, ele aprimorou, a redação também foi debatida pelas professoras, né, e aí nós tentamos fazer da forma mais, menos poluída possível de imagens e informações, mas com aquelas que são mais importantes, que é pública, gratuita, né, e quais cursos são e datas. E na árvore de links, com aquele link lá embaixo, aí remete ao site que fala como é feita a inscrição, e aí a comissão vai, agora, se programar, se ela permanecer, ao longo do próximo ano, antecipar isso tudo, tentando desenvolver um trabalho mais profícuo, mais, mais eficiente ao longo do ano todo, para cada momento que houver processo seletivo, nós tenhamos o material suficiente, adequado para divulgação. Agora, eu não sei se o caminhamento também do ofício, eu acho que talvez fosse importante, porque, segundo o levantamento que nós fizemos, as páginas das escolas têm um acesso, as páginas sociais, né, a rede social das escolas estaduais, têm um acesso altíssimo, eu não sei dizer se está maior do que a nossa, mas tem, então, provavelmente, eles também seriam atingidos, e é o público-alvo, né, e os pais também. Eu, só com a publicação inicial minha do vestibular, eu já atingi Paraná, Santa Cruz, Ourinhos, e a minha região toda lá, e Mato Grosso. Então, eu acho que se nós fizermos isso, cada um é de um lugar aqui, né, Muito bem. Tem também a questão daquelas lives que foram feitas, aquelas lives que foram de entrevistas, feitas lá junto com a Proeste, também dá para aproveitar o link daquelas transmissões, né, tem bastante coisa lá. É isso que a Larissa está colocando aqui, acho que essa é a melhor opção, a gente pode jogar lá no canal do YouTube, porque lá nós apresentamos o curso, todo mundo, todos os coordenadores. Mas acho que também a gente poderia puxar aquele link para o nosso, porque é só um direcionamento de link, né, Regina? Só... É, aí tem que ver com o Marcos, como é que o Marcos... O Marcos, não sei se ele consegue falar, que aí o Marcos é que é o que remeteria, o que disponibilizaria no canal, né? Pessoal, acho que a gente discute isso na comissão, acho que comissão do professor Evandro, mas me parece uma ideia viável, se for rolar essa live, aí se puderem viabilizar o contato com o Marcos, que daí eu já posso entrar em contato com ele, assim que a gente decidir na comissão. Isso. É, as lives já correram, já, viu? Então, já estão disponíveis. É só colocar, é só colocar. Evandro, você poderia nos encaminhar por nossos e-mails o material para que possamos disponibilizar nas nossas redes? Posso colocar no site do Programa de Pós-Graduação em Educação também, que é mais um canal. Sim, aí eu vou pedir... Juliano está aqui presente? Juliano, foi em PDF o material que nós fizemos, né? Talvez na forma de foto, né? Aquele PDF está errado, professor Evandro. Eu já tenho a versão corrigida. Ah, sim, foi que a professora Maria José, né? Eu vou gerar em duas versões. Aí eu jogo no nosso grupo e você encaminha, professor Evandro, pode ser? Como eu não estou no grupo dos coordenadores, eu faço o seguinte, encaminho para o Osmar e o Osmar repassa para o grupo dos coordenadores. Pode ser, Osmar? Pode, pode sim. Então, faz o que eu faço? Os coordenadores da Pós-Graduação também, falou só, por favor. Isso, sem problema. Isso. Aí eu já peço para o Reinaldo anotar essa tarefa de preparar o ofício. Tem que ser um ofício aí para as escolas públicas e outro para as escolas privadas, né? Isso. Havia até uma redação de ofício, a Gleice ficou aqui de... Ela foi lá para a plenária, né? Acho que até ela tem... Depois eu posso falar com você, acho que até elas trabalharam em cima já de um ofício, mas bem sucinto, né? Com as informações... Mas eu converso com você isso a respeito depois, Osmar. É, você pode mandar o modelo para a gente aí, para facilitar. Tudo bem? Mais alguém? Tem algum outro assunto aí para ser colocado nos diversos? Obrigado, viu, Evandro? Clodoaldo, Gisele, tem alguma... alguma posição para passar aí? Osmar, eu gostaria de falar. Olá, pode ser? Pode. Olá, boa tarde a todos os conselheiros. Mais uma vez, é uma satisfação grande estar aqui na reunião e a gente comentar sobre as novidades do CPTL, aquilo que a gente vem programando e nos organizando para que aconteça, para a melhoria do campus, para a melhoria do acesso aos nossos alunos, enfim. Só queria reforçar a todos a nossa campanha Natal Solidário, que a ideia inicial é contemplar os servidores terceirizados que aqui trabalham, né? O pessoal da limpeza, que são 25 pessoas, trabalhadores, mais 20 trabalhadores do pessoal da vigilância. Então, essa é uma campanha de todos, não é uma campanha exclusivamente nossa, da Coad, mas, em particular, de todos os campos, né? Então, as doações ainda estão, assim, bem diminuídas e eu gostaria de reforçar a campanha entre vocês e que vocês também divulguem entre os nossos amigos, servidores, para que nós possamos ainda mais arrecadar e conseguir montar uma cesta, por mais dificuldade que nós tenhamos, mas que a gente consiga montar uma cesta para cada um desses trabalhadores terceirizados que preçam serviços aqui no CPTL, né? Convém lembrar que o serviço que eles vêm prestando vem melhorando cada vez, cada dia mais, a qualidade do trabalho. A gente percebe o empenho que eles vêm se dedicando no trabalho da limpeza, o campo está cada vez mais limpo. Para ter uma ideia, nesse ano nós já retiramos do CPTL 1 e 2 mais de 80 metros cúbicos de lixos, né? Diversos, em túlio, enfim. E tudo isso graças ao empenho, ao trabalho dos meninos da limpeza, né? E também a vigilância, cada vez mais atenta, mais ativa. A gente sempre afina o nosso diálogo na portaria principal, no revezamento deles aqui no fundo. Então, seria de grande valia nós aqui, servidores do CPTL, nos esforçarmos para poder contemplar cada um deles com uma cesta agora no Natal. Eu acredito que seria, assim, um presente nosso do CPTL para essas pessoas que estão bem próximas de nós aqui, né? A gente encontra no corredor, a gente sempre está entrando em contato, e eu acredito que seria muito bom. Bom, então eu gostaria de reforçar o convite, o nosso, a nossa campanha. Então, se você ainda não doou, pode vir aqui na Coad, traga o seu mantimento, a sua doação. Se por acaso tiver difícil de vir, ou tiver com dificuldade de acesso ao campus, devido ao trabalho remoto, entre em contato comigo, a gente faz um esforço e vai buscar e retirar aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, é aqui em Traslagoas, tá? Então, é uma campanha de todos, assim, a gente agradece aqueles que já doaram, que fizeram a sua doação espontânea, e que Deus abençoe, que a gente consiga fazer um Natal diferente, diferenciado na vida desses servidores. E para continuar, só dizer que as obras, professor Osmar, continuam em andamento, dizer também aos novos conselheiros que a unidade 1, lá do CPTL, nós já começamos a reforma do anfiteatro, então, já, o primeiro processo, a planilha que foi aprovada, é a restauração do assoalho, então, o assoalho de madeira vai ser mantido, vai ser lixado, consertado, feitos os reparos necessários, e vai ser feita uma nova, uma nova camada de verniz, então, eu acredito que depois, os próximos passos, serão a reforma do forro, a instalação elétrica, e a pintura. Então, logo, a gente consiga reinaugurar aquele anfiteatro da unidade 1, as poltronas já estão conosco, e logo que estiver tudo pronto, a gente vai instalar as poltronas, as poltronas novas que chegaram, nós também estamos, foi concluído o asfalto aqui atrás da direção da biblioteca, foram concluídos 1.220 metros quadrados, e nós temos ainda mais 1.700 metros quadrados, que em janeiro, segunda quinzena de janeiro, já vai começar a instalação desse asfalto, a aplicação desse asfalto, aqui no fundo do bloco 3, juntando lá o da enfermagem no fundo. Então, tão logo, janeiro, fevereiro, a gente acredita, que esse fundo aqui do bloco 3, já aquele estacionamento ali vai ser todo asfaltado, a gente espera que isso aconteça, assim, com bastante afinco. Também dizer que, assim, a fábrica de software, que é também um projeto do pessoal da engenharia, dos sistemas de informação, dos sistemas de informação, digo, ela também já saiu a planilha, e nós já estamos liberando lá o espaço, então, logo, a obra de reforma vai acontecer, e nós também, aqui, o CPTL, vai ser agraciado com esse projeto do pessoal dos sistemas, essa fábrica de software, essa fábrica de software, que também vai poder, cada vez mais, contemplar a comunidade, e ampliar o conhecimento dos nossos alunos. O RU entrou em recesso, e a previsão é que fosse, que o RU seja concluído em março, mas nós temos o problema de uma árvore lá, que precisa de um licenciamento ambiental para poder continuar a obra, mas isso já está em andamento, o pessoal do CPO já abriu todo o processo de licenciamento ambiental, infelizmente, a árvore vai ter que sair, porque ela está bem, ela se encontra bem no meio do, onde, do pátio, né, ali onde vai ser o refeitório, e o refeitório vai ficar muito bonito, eu tenho olhado o projeto, tenho acompanhado a reforma, 330 alunos sentados no teatro, né, a cozinha vai ser remodelada, com novos equipamentos, ampliação dos banheiros, então a gente espera que, se tudo der certo, com o retorno às atividades, no comecinho de março, o RU seja concluído, né, a gente espera mais uma obra para os nossos alunos, e também para os nossos servidores. Eu gostaria aqui também, de dizer, assim, carecidamente, agradecer a colaboração dos servidores lotados na Coad, a Coad vem se empenhando para poder fazer um trabalho cada vez melhor aqui no CPTL, diga-se de passagem, a demanda é muito grande, o campus é muito grande, e graças à equipe nossa, a gente vem tentando fazer um ótimo trabalho, e eu acredito que a gente consiga melhorar cada vez mais. Para se ter uma ideia, nós temos demandas de dois, três anos, que nós estamos concluindo agora, né, com esforço, eu sempre estou indo a Campo Grande, pegando lá na sola do pé do pessoal de lá, e tentando trazer mais melhorias para nós aqui, para o CPTL, acelerar as reformas, as manutenções, e eu espero que também a gente consiga, né, contemplar e fazer do nosso CPTL ainda mais funcional, ainda mais atrativo, e gerar também um certo conforto para os nossos alunos, para os servidores, os docentes. Então, eu sou, gentilmente, eu gostaria de agradecer aos todos os servidores da, que estão lotados na COAD, que fazem a gestão desse campus, da unidade 1 e 2. Também solicitar, assim, muito gentilmente também, a compreensão e a colaboração de todos os docentes, coordenadores de curso, dos demais servidores, e dizer que a gente trabalha, e o nosso trabalho é um complemento um do outro, e que, assim como os docentes têm a nobre missão de educar, de transmitir o conhecimento, nós, técnicos, também, temos a nossa nobre missão de manter o campus de pé, de manter o processo administrativo do CPTL em andamento, em perfeito estado de, que possa ser funcional, e a gente consiga, de mãos dadas, melhorar ainda mais o nosso CPTL, o nosso campus. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos, deixo aqui, também, as melhorias que a gente vem lutando para conseguir, as planilhas estão chegando, a CMT vem cada vez mais empenhada em investir mais na manutenção do CPTL, e logo, logo, devagarinho, sem muita pressa, mas também sem reduzir a velocidade, a gente consiga ir, aos poucos, ajustando tudo aquilo que o CPTL precisa para melhorar, para ficar ainda mais funcional e atender os nossos professores, os nossos acadêmicos e a nossa comunidade externa. Ok? Eu gostaria de falar, posso? Pode. Eu queria perguntar para o Clodoaldo se eu consegui umas mudas de árvores para a gente substituir aquelas árvores que morreram ali no estacionamento, do anfiteatro, para, pelo menos, assim, a gente compensar um pouco, porque cada vez que corto uma árvore, meu coração dói, de verdade. Então, assim, eu me prontifico a conseguir umas mudas, eu só queria saber se ele pode ver com o pessoal da limpeza, se eles podem plantar, porque essa época agora está excelente para plantar, está chovendo, se eu posso fazer isso. naqueles espaços onde já tem, lá na frente, ali tem umas três ou quatro árvores que morreram, né? Sim, professora Vilela, com certeza. Eu fui a Campo Grande recentemente, e nós estamos estudando uma ata da parte de vegetação, árvores, plantas, a parte mata que apenda a nossa necessidade. E logo, logo, a gente vai montar uma comissão junto à CSV, porque eu preciso, né? Eu fui lá e peguei no pé dos caras meus, falei, olha, nós temos os pergolados lá, e eu preciso de colocar umas plantas para ornamentar esses pergolados. nós solicitamos há um tempo atrás, professora, o corte de 31 árvores que já estão mortas aqui no campo, principalmente aqui para o fundo, elas já estão, assim, árvores secas, caídas, e essas árvores precisam ser compensadas, né? Com 31 mudas de um metro e meio. E a gente fica muito feliz, né? Se a senhora conseguir essas mudas para nós, é claro que a gente solicita o pessoal da limpeza, e a gente executa, a gente planta essas mudas, sim. A gente agradece. Tá bom? Eu vou ver com o pessoal que fornece, eu vou ver se eu consigo já, logo, logo, já te trago. Obrigada. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, professora. Sobre o assunto da Quad, mais alguém teria alguma questão para fazer aí para o Eduardo? Acho que aqui a Priscila está perguntando qual é a empresa do RU, você está falando a empresa que vai atender o fornecimento da alimentação ou a empresa que está fazendo a manutenção, Priscila? Professor Osmar, a empresa que está fazendo a reforma lá, ela é do Recife, chama Multicom. ela que foi a ganhadora da licitação, mas, assim, a gente tem percebido que é uma empresa muito empenhada, eles já concluíram, já mandaram executar o telhado, já instalaram a caixa d'água, então, eles estão bastante adiantados no processo de reforma ali do RU, mas a empresa, professora, chama Multicom, ela que foi a ganhadora da licitação da obra ali, e a empresa que serve os alimentos, ela, na época, solicitou uma suspensão do contrato e, aí, assim que a manutenção da obra for concluída, a PROAD provavelmente deve retomar as negociações com a empresa que estava para saber se eles vão continuar ou não, caso contrário, haverá necessidade de fazer uma nova licitação. Muito bem. O Clodoaldo, acho que não falou das lâmpadas lá da biblioteca, né, o Clodoaldo? Ah, é verdade, verdade, professor Osmar. Todas as lâmpadas da... O sistema de iluminação da biblioteca já concluiu ou está em fase de conclusão, Clodoaldo? Nós concluímos semana passada, professor Osmar. De ordem lá, já, né? Ah, sim, já. Agora, para terminar lá a primeira planilha, falta trocar as portas da entrada. Aham. Então, aquelas lâmpadas altas que tinham lá e que produziam sombra entre os corredores ali do acervo, não é mais problema, né? Foram substituídas, foi colocado um sistema novo de iluminação lá, de forma que todos os corredores ficam com uma iluminação melhor, assim como aquelas baias onde os alunos estudam, também recebeu um reforço de iluminação. não é isso? É, o que antes havia, gerava muita penumbra, Muita sombra nas prateleiras, agora as calhas de iluminação foram rebaixadas, foram instaladas sete, seis calhas em cada corredor, então, essa sombra que os alunos tinham dificuldade em encontrar os livros, a gente conseguiu, nós conseguimos resolver, professor. é isso mesmo. Então, está bem. A biblioteca também está atendendo os acadêmicos para empréstimo de livro, precisa encaminhar um e-mail para a biblioteca, solicitando, informando quais livros precisam, e a biblioteca, então, vai agendar um dia e horário para que os alunos possam retirar. Antes, o serviço estava sendo apenas para recebimento. agora já estamos podendo, já fomos autorizados a fazer o empréstimo, tomando todos os cuidados aí que a pandemia está exigindo de todos nós. Com relação à COAC, a Gisele está por aí, gostaria de falar um pouquinho dos trabalhos aí da COAC. Obrigada. Oi. Oi, Gisele. Está correndo tudo tranquilamente, só avisar que nós estamos corrigindo e fazendo o instalamento das disciplinas de 2021.1. A lista de oferta do verão já estamos fazendo as resoluções para aprovar e em relação ao semestre letivo 2020.2, eu peço aos coordenadores que avisem aos professores que eles observem o registro de frequência dos acadêmicos antes do prazo, pouco antes do prazo final para fechar o estricado, porque nós tivemos um grande problema esse semestre, nós, por conta da extensão do semestre 2020.1, o semestre 2020.2 ficou com 16 semanas e dependendo do dia da semana que nós tivemos feriados, nós ficamos com 15 semanas, e aí nós fizemos uma, nós mandamos e-mails, mandamos despachos para os coordenadores solicitarem as datas de reposição aos professores, mas nós não tivemos respostas de todos os professores, né, e a gente sabe que ainda tem disciplina que está sem a carga horária completa, está com a carga horária incompleta, né, e nós fizemos, na verdade eu ainda estava de licença médica, a Mária e a Joselene, né, elas informaram todos os coordenadores de quais disciplinas, quais turmas estavam com problema de carga horária, muitos, né, muitas disciplinas, né, elas conseguiram resolver, mas outras, elas não obtiveram a resposta e e aí os professores eles acabam percebendo isso um, dois dias antes de fechar o sistema, né, porque ele não tem ali o costume de fazer o lançamento das frequências semanalmente, né, como está na 550, e aí existe um problema muito grande, porque todo o sistema, ele é fechado para a gente, né, não adianta mandar só um e-mail para a gente e falar com o certo é que a gente vai lá e arruma e está tudo certo, né, não é assim, a gente tem que preparar, ver o que está acontecendo, pedir, né, as informações necessárias para a correção, depois pedir para a direção fazer uma resolução, aprovando aquela alteração que a gente vai fazer, aí esperar a publicação da resolução, enviar para a diga, para a diga abrir a disciplina e aí a gente pode arrumar, né, a disciplina. E nisso, com certeza, esse processo demora uns dois, três dias. então, se o professor deixar para verificar a carga horária da disciplina dele está completa ou incompleta, deixar para avisar no último dia, a gente não vai conseguir corrigir em tempo hábito, tá? E aí, depois, o que vai acontecer? O sistema vai fechar e o professor vai ter que abrir um processo para correção de notas e frequências fora do prazo, tá? E depois, o professor já não gosta porque ele vai ter que fazer uma coisa que não é dele, que é burocracia, né, e aí vem as reclamações. Mas, antes de virem as reclamações, né, então, eu peço que cada professor, que cada coordenador avisem os seus professores, né, os professores do curso que prestem atenção nisso, né, porque todo o processo hoje dentro da UFMS, ele está, ele está bem, né, a gente está bem meticuloso, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer e que a gente não resolve em um dia, não tem como, né, então, se não seguir realmente, né, as normas, vai dar mais trabalho, vai demorar mais, né, e realmente, o único sobrecarregado depois somos nós, né, porque se não seguimos as normas, o trabalho é dobrado para a gente mesmo, né, então, eu peço que tomem muito cuidado, né, com isso, porque depois a gente que tem que consertar mesmo, né, a gente que tem que resolver a situação, tá, era só isso, e o próximo semestre também nós já avisando que nós estamos com problemas também de, de, para fechar a semana, a semana, daqui a, a José acabou de me avisar que ela começou a lançar acho que matemática, é, já começou a avisar que sábado parece que está com 15 semanas e deixa eu pegar aqui a mensagem dela, ela disse que sábado está com 14 semanas, 15, com 15 semanas e o único dia que está com 17 é a segunda, então, nós vamos ter um trabalho grande aí pela frente para conseguir fechar a carga horária dos dias, então, eu peço muita atenção quando a gente começar a mandar os despachos solicitando os dias de reposição para, né, peço que vocês atendam os nossos pedidos, né, porque a gente vai ter, vai ter um trabalho duro aí pela frente em 2021.1, tá bom? Obrigada a todos, era só isso. Sra. Asmar, liga o som. É verdade, obrigado, obrigada Regina, obrigado Gisele, algum conselheiro tem alguma questão mais para apresentar para Gisele? Ah, eu tenho, mas é sobre a... É diversos. É, nós também. É? Não, para dizer que esse semestre de 2020.2, o curso de pedagogia e o curso de geografia, nós fizemos no formato de disciplinas concentradas. Nós demos um trabalho para Gisele, né, mas nós tivemos, inclusive, eu já tinha até desistido para o semestre que vem, né, se nós continuarmos online, remoto, continuarmos, por conta dos dias, né, concentrado, a semana do saco cheio deu um trabalhão para a gente, porque o professor na semana, é... O professor que trabalhou na semana do saco cheio, nós tivemos que reorganizar todo o calendário, porque no CISCAD ele aceitou, mas era a semana não letiva, né, mas deu tudo certo. na reunião do colegiado, agora na última reunião do nosso colegiado, dia 1º de dezembro, nós fizemos uma enquete com os alunos, até foi a ideia da professora Gislene, da coordenadora da Geografia, fizemos uma enquete com os alunos, com duas questões apenas, sobre se foi satisfatório ou insatisfatório as disciplinas concentradas, e se no próximo semestre, né, 2021.1, tivesse a... Se continuássemos remoto, seria semanal ou eles preferiam concentradas? Nós tivemos 84% de satisfação, de satisfatório dos alunos, nós tivemos, e assim, 88 alunos respondendo, que para a gente é um grande número, né, foi responder a forma geral, e se for o semestre que vem, que eles preferem também 83, 80, quase 84, 83,8, me lembro agora, que também querem, que preferem concentradas. Então, nós, o colegiado teve que aprovar novamente, a lista de ofertas, Gisele, com a orientação da Gisele, e toda aprovação, né, Gi, e, pelo menos, nesse processo, a gente consegue fazer, aí, nós já fizemos toda uma organização e será concentrada, se continuarmos, né, e provavelmente a gente continue, né, remoto, então, é isso, só para dizer para os colegas que a, não sei se a Gisele, Gislene está aqui, a gente também, a, o curso de geografia também fez a enquete, foi, Oi, estou aqui, eu só não vou pôr a imagem, que eu não estou podendo agora. Então, nós tivemos mais de 70% de aprovação, aí, do modelo concentrado, porque os alunos reclamam, eles reclamam mesmo da questão de organização e o fato de muitas leituras simultâneas, e no modelo concentrado, eles conseguem focar numa disciplina apenas naquele momento, né, como já está distante do professor, distante da universidade, eles conseguem fazer uma imersão na disciplina durante aqueles 17 encontros, né, ou, estudos dirigidos e encontros, né, conforme a gente foi intercalando, e aí eles optaram também pelo, se continuar no ensino remoto pelo modelo concentrado, aí eu já mandei a lista para a Gisele também no formato concentrado, se continuar no ensino remoto, e é isso, para a gente foi uma boa experiência, aí a gente deixa o relato para os amigos, para os colegas de trabalho. Outro detalhe, nós estamos com uma professora que trabalha aqui, veio de Naviraí, né, e está ainda trabalhando na disciplina, e ela fez esse depoimento também, que ela estava, o quanto que os alunos de Naviraí, né, com a semanal, como eles terminaram cansados, assim, exaustos, todo mundo, né, e como que no concentrado o ritmo foi outro. Então, assim, é lógico que isso ninguém está sendo seduzido pela educação, a gente sempre destaca isso, mas para este tipo de ensino remoto, né, como eu disse a Gislene, é o que a gente viu, o formato que os meninos, para os alunos, realmente, para nós é bem cansativo, mas para os alunos, eles vão, ficam lá imersos na disciplina. Obrigada, Sra. Osmar. De nada, obrigado, Regina, obrigado, Gislene. Essa foram... A Larissa fez uma pergunta aqui, né? Essas foram... 16 semanas, né? Depende do dia, porque, por causa dos feriados, né? Segundo a Josi aqui, o único dia da semana que fecha 17 é segunda, e sábado está com 14 semanas e sexta com 15 semanas, né? Então, tudo depende do dia que... da semana e quantos feriados temos nesse dia, né? Nesses dias específicos. Tá? Então, acho que a gente vai... É 16 semanas, Larissa, que falou? Tá? Ela escreveu que 16 semanas, mas... Não, não, Gisele, é isso mesmo que a Josi pontuou. Só a segunda-feira fecha com 17 semanas e o sábado nós temos, se eu não me engano, três feriados, dois ou três feriados. Não, o sábado, acho que são três feriados, a sexta-feira a gente tem... a sexta-feira são dois feriados. Isso. E os outros dias, terça, quarta e quinta, também tem um feriado pelo menos em cada dia, durante o semestre. Aham. Então, eles pegaram 17 semanas, mas acaba... acaba faltando dia por causa dos feriados, né? Então, eles fecharam 17 semanas, enfim, mas a gente acaba perdendo o dia por causa dos feriados, mas a gente vai ter que lutar para repor isso aí. É isso. Mas aí eu peço que os coordenadores, quando a gente pedir dia de reposição, que os coordenadores peçam aos professores esses dias de reposição para a gente poder resolver a questão da carga horária mesmo. quando não foi possível, né, esse intermédio pelo coordenador, a gente consegue entrar em contato com o professor direto também, porque em alguns casos a gente teve que fazer videochamada com o professor, né, direto e resolvendo o problema. Mas isso não teve, né, a gente fez assim em alguns casos que era mais difícil e não teve problema nenhum e a gente conseguiu resolver. mas a gente precisa resolver antes, né, do problema aparecer no final do semestre, né, que aí o trabalho é maior para a gente. Bom, só isso. Obrigada. Obrigado, Gisele, obrigado, Regina, obrigado, Gislene, pela contribuição. Informando que nós já tivemos, assim, uma reclamação na ouvidoria de que o professor está dando aula fora do horário registrado. Então, é importante que esse trabalho seja feito e lançado no CISCAD para que o aluno, quando ele tem acesso dos dias e os horários de aula dele, ele não venha achar que qualquer aula que o professor marque como reposição seja a aula fora do horário. Então, se a gente faz isso tudo direitinho dentro do sistema, a gente tira a margem do aluno fazer esse tipo de reclamação. É uma reclamação que não leva a nada, mas toma o nosso tempo de ter que responder para a ouvidoria o que está acontecendo. Por isso que é importante que os professores, de fato, se atentem para essa situação e nos ajudem a deixar essa carga horária completa da disciplina lançada no sistema, de modo a não causar problemas com a disciplina em si e também não ter problemas com relacionamento aos alunos e eles olham o que está no sistema e acham que aquilo ali que é o certo e não entendem que está faltando uma aula ali por conta de um feriado ou alguma coisa e depois vai na ouvidoria já fazer reclamação sem antes procurar saber da administração ou da coordenação do curso o que está acontecendo. Muito bem, mais algum conselheiro gostaria de apresentar alguma alguma outra informação? nós estamos recebendo alguns docentes já desse último edital de concurso então já já tomou posse e apresentou aqui no campus o professor Edgar lá do curso de ciências contábeis é um professor novo está no nosso inserido agora no nosso na nossa comunidade acadêmica o professor Renato de ciências biológicas o professor Luiz também de ciências biológicas já se apresentou está aqui trabalhando já conosco e temos o Renato do curso de ciências biológicas não não é Danilo é Danilo é Danilo perdão é verdade eu anotei errado aqui a informação é o Danilo que tomou posse e já está trabalhando ali no curso de ciências biológicas e no curso de enfermagem também já assumiu e está trabalhando conosco o Michael de administração estamos aguardando a posse da professora Keila que deve acontecer agora dia 17 e depois ela deve se apresentar também e recebemos como a Regina disse a Viviane que veio removida lá do campus de Naviraí e que está aqui trabalhando conosco já há alguns meses então é um pessoal novo se a gente encontrar aí nas nossas reuniões e não reconhecer o rosto deles é porque são novos estão aqui sendo inseridos no nosso na nossa comunidade também recebemos alguns técnicos novos né que estão já atuando aqui no campus o Gabriel que era auxiliar de administração ele pediu exoneração ele prestou o concurso para assistente e agora ele assumiu como assistente então é um servidor que a gente já conhecia lá na Coad só que ele está com um cargo diferente novo né então o Gabriel assumiu agora o Everton que está nos ajudando ali na na direção a Aniele que está colaborando ali com o pessoal da Coac e também o Lucas que veio removido lá em Corumbá que está ajudando a secretaria acadêmica então vocês vão passar lá na secretaria acadêmica que tem um servidor novo lá é o Lucas ele é aluno nosso do curso de direito prestou o concurso foi trabalhar lá em Corumbá e agora ele conseguiu a remoção aqui para Três Lagos já está atuando aqui conosco enfim aos poucos a gente vai a gente vai se organizando estamos agora com um processo de discussão para a constituição do comitê de ética as discussões estão ali a nível de pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação para definir as regras de como será a indicação dos membros desta comissão o Everton que está ali na direção vai ser destacado para secretariar esse comitê nós vamos ter o início das aulas um pouco do próximo semestre já um pouco avançado em razão de todo esse processo que o coronavírus nos impôs de modo que a UFMS deixou de participar excepcionalmente em 2020 do processo do SISU e temos que fazer todo o procedimento de vestibular e do PAS e aí depois tem que fazer a chamada dos aprovados a matrícula só então a gente vai começar as aulas em março e por essa razão que o calendário está apresentando esses problemas aí de não ter os 17 dias em alguns dias da semana alguns não em quase todos mas a gente pede a colaboração para que os colegas possam os colegas possam nos ajudar a resolver esses problemas com relação às férias a gente fica atribulado aí com o trabalho esquece de solicitar férias ou às vezes a gente pede férias já ali no limite e aí quando eu vou para o sistema o sistema não permite mais que eu libere então agora quem não pediu férias ainda e o sistema só está permitindo a partir do dia primeiro de fevereiro caso a pessoa tenha interesse de fazer dar início às férias antes do primeiro de fevereiro ele tem que fazer a solicitação via sei justificando que está ciente que só vai receber um terço de férias lá no pagamento de janeiro que vai sair em fevereiro por conta dessa questão financeira o sistema não aceita a solicitação dele lá no CIDEC tem colegas que deixa para marcar muito em cima também por exemplo tem uma relação grande aí de colegas que não marcaram as férias de 2019 e essas férias precisam ser iniciadas ainda em dezembro e até agora a pessoa não pediu e por norma esse é um interesse muito particular do servidor e de responsabilidade dele se ele não pedir ele perde o direito automático de gozo das férias e também do um terço do qual ele teria direito se fosse usufruir as férias então é importante os coordenadores nos ajudar nessa comunicação tanto os coordenadores de curso quanto os coordenadores administrativos e os coordenadores de gestão acadêmica para que orientem os servidores que estão sob sua responsabilidade de que ele corre o risco de perder o direito se ele não marca as férias no tempo adequado marca essas férias sempre com uma certa antecedência porque eu como diretora tenho uma série de outras atividades tem dia que eu não tenho tempo para entrar em sistema não tenho tempo para olhar e-mails e às vezes o dia que você marca as férias o sistema permitir você marcar mas eu vou no outro dia abrir o sistema já não permite eu autorizar mais e a gente tem alguns casos a gente envia mensagem por WhatsApp ao docente ele não responde ele não não responde e isso é complicado num sistema em que a gente está trabalhando a distância é preciso que todos estejam atentos aí no WhatsApp para acompanhar as decisões e as medidas que vão sendo tomadas tem um processo aí que está encaminhado a todos os servidores referente a instrução normativa 09 que trata da autorização para o serviço presencial a gente encaminhou um ofício tentamos esclarecer ao máximo porque sempre quando a gente manda um ofício para a comunidade nem sempre a gente consegue expressar de forma ampla a situação para todos os servidores mas como a gente não recebeu questionamentos a gente entende que o pessoal entendeu o que é para ser feito aquelas pessoas que se encontram em grupo de risco obrigatoriamente precisam solicitar autorização formal da instituição para o trabalho remoto se a pessoa se encontra num grupo de risco mas deseja trabalhar presencialmente ele também tem que solicitar autorização para isso ele tem que preencher lá um daqueles anexos da instituição normativa encaminhar para a direção e a direção vai encaminhar para a Progep analisar bom os que não estão em grupo de risco ou aquelas pessoas que não encaminharem nenhum processo para a direção tratando desse assunto a administração vai entender que eles estão aptos a trabalharem presencialmente então a qualquer comissão que exija a presença da pessoa ou qualquer atividade que a gente precisa desenvolver e que exija a presença do servidor aqui na universidade nós poderemos convocar com base nisso aí nós temos um prazo como o pessoal está terminando os diários estão terminando aí as disciplinas a gente tem um prazo até dia 31 de dezembro para que esses processos sejam encaminhados para a direção quem não o fizer até 31 de dezembro vai estar de uma forma implícita comunicando a direção que ele está apto a trabalhar presencialmente mas isso não significa que é para todos irem para o local de trabalho trabalhar fisicamente é simplesmente uma autorização de retorno presencial a situação das aulas por enquanto continuam da mesma forma que estamos encerrando a princípio as disciplinas que serão ministradas agora no verão também serão ministradas à distância e as de março a gente também está aguardando aí a posição da pandemia como é que vai ficar mas é bem provável uma chance bem alta de que iniciemos o próximo semestre também no sistema remoto enquanto não houver aí uma uma vacinação da comunidade a gente não tiver uma condição de oferta de EPIs adequada fica difícil a gente tomar uma decisão diferente da que a gente vem tomando todos os trabalhos que requer aglomeração de pessoas seja envolvendo acadêmicos ou envolvendo servidores necessariamente precisa solicitar autorização eu tenho que instaurar um processinho não sei encaminhar para a direção a gente encaminha para a comissão local dar o parecer em geral a gente não quer prejudicar o trabalho de nenhuma atividade de projeto mas a gente quer tomar os cuidados necessários para depois não ter notícias de que algum acadêmico ou algum servidor se contaminou aqui no interior do campus por estar exposto a uma situação da qual nós já temos previsão que o risco é alto então isso é necessário as pessoas precisam compreender que é um cuidado da coletividade e por isso a gente está seguindo as normas rigorosamente seguindo as normas do plano de biossegurança que foram aprovados tanto aqui no campus quanto na UFMS o mesmo vale para as viagens né alguns servidores já estão se sentindo necessidade na necessidade de fazer viagens solicitando veículos também temos no plano de biossegurança as recomendações para isso então não planeje nenhuma viagem para levar muitos alunos para levar muita gente viagem com muitas pessoas porque o plano de biossegurança não permite a gente está permitindo dentro de uma condição que a gente possa ter um pouco de confiança que não haverá risco ou se houver esse risco seja baixo estamos aí encerrando o ano com a última reunião do conselho eu quero agradecer a toda a comunidade acadêmica do campus Três Aguas tem panetone para nós teve uma lembrancinha do servidor lá na COAD na COAD que eu acho que alguns servidores ainda não foram lá buscar mas eu quero assim agradecer a todos os acadêmicos pela compreensão pela situação que nós estamos vivendo pela participação nas aulas nas disciplinas estamos aí com a previsão de darmos aí o título de graduandos aí para um grupo considerado de acadêmicos uma previsão de 258 acadêmicos devem concluir os cursos pelo menos estão em condições disso estamos aguardando a entrega dos diários para a gente confirmar esse número e então eu quero agradecer a todos eles solicitar aos coordenadores de curso que encaminhem para mim um contato de um desses formandos possíveis formandos ou que provavelmente será formando para a gente formar aqui um grupo para discutirmos as datas ou a forma da colação de grau deles como vai ser e tal para a gente começar essa conversa com esses alunos como eles não estão presentes eu precisaria que cada coordenador de curso encaminhasse para mim conversasse com a turma quem é que vai ser o representante deles para falar com a administração eu não tenho como falar com todos ao mesmo tempo então eu tenho que enviar recados então na administração tem uma previsão de 18 alunos na ciência biológica tem uma previsão de 9 ciências contadas 18 direito tem uma previsão de 80 acadêmicos direito tem dois grupos de acadêmicos de dois cursos encaminhar o contato do aluno que cursa o integral e o contato de um aluno que cursa o noturno eles podem ter interesses diferentes na discussão de datas as geografias são 14 alunos história tem 15 alunos previsto enfermagem 19 engenharia de produção 17 letras 38 somando todas as habilitações aí nesse caso eu precisaria do contato de um acadêmico de cada habilitação matemática tem 6 pedagogia 21 sistemas de informação 3 num total de 258 alunos que estão com processos em condições de concluir em graus alguns cursos ali a gente ainda está dependendo da análise da prograde para fechar esses números mas são 258 alunos que a gente vai conseguir fora os que a gente já já fez a colação de grau do pessoal da medicina ontem foram 20 alunos por mais esses 258 nós não teríamos conseguido esse êxito se não houvesse essa compreensão e esse entendimento de que o ensino remoto precisaria acontecer nesse momento de pandemia eu quero agradecer a todos os alunos que compreenderam participaram que estão conosco que estão estudando é um pouquinho diferente tem que se dedicar um pouquinho mais porque a presença do professor sempre é muito importante para tirada de dúvidas as questões todas que agora ficou tudo remoto muito obrigado os acadêmicos a gente está torcendo e não a expectativa é muito grande que em breve a gente possa ter um cenário diferente para a gente poder trabalhar o ensino trabalhar a pesquisa e trabalhar a extensão juntamente com vocês quero agradecer imensamente o trabalho dos técnicos administrativos que demonstraram todo o empenho necessário para que a administração do campus pudesse continuar não interrompemos nenhuma atividade administrativa em todas as áreas seja na acadêmica seja na na administrativa seja nos laboratórios todos os trabalhos foram desenvolvidos nesse ano mesmo com essa situação de pandemia isso graças à dedicação dos nossos servidores técnicos administrativos que assumiram a responsabilidade de mesma distância muitas vezes sem o conforto de uma boa cadeira sem o conforto de uma boa internet sem o conforto de um bom computador mas usando os recursos que tinham colaboraram participaram e nos ajudaram a conduzir os trabalhos administrativos aqui do campus então eu tenho muito a agradecer a todos vocês e também aos docentes coordenadores de curso de graduação de pós-graduação por todo esse trabalho desenvolvido nesse ano de 2020 mesmo nessa condição de pandemia nós não deixamos de atender naquilo que era possível atender então a todos vocês eu quero deixar aqui meu abraço quero deixar meu agradecimento dizer que a administração do CPTL não a pessoa do Osmar mas a direção como uma figura da administração local deixo um abraço uma um agradecimento muito profundo a todos os docentes todos os técnicos administrativos e todos os acadêmicos que desejamos a todos vocês um feliz Natal um feliz ano novo mesmo que a gente não possa fazer aglomeração com os nossos familiares que a gente tenha que nos comportar um pouquinho mais retraído em nossos em nossas casas mas a gente tem uma grande esperança de que o ano de 2021 será diferente e que todos possam viver um ano com uma expectativa de de muito sucesso então eu quero aqui deixar meu abraço e agradecer a todos e muito obrigado já vou declarando aqui encerrada a nossa a nossa reunião de hoje e o e Obrigado.